Infelizmente um caseiro foi feito refém durante um roubo na cidade de Miguelópolis Mas um rancho foi atacado pelos criminosos Segundo as informações, cinco indivíduos armados com pistolas e revólveres renderam o caseiro e o agrediram com coronhadas e chutes Depois ainda amarraram e roubaram o veículo um HB20 de cor preta motor 1.5 Ainda também motor elétrico, um caiaque, televisores e diversos utensílios domésticos Os bandidos após manterem o caseiro refém e agredi-lo, fugiram Foi feito patrulhamento pela polícia, mas os bandidos não foram localizados Qualquer informação, ligue em 190197 Aliás, os ranchos são muito frequentados nessa época do ano Os bandidos também ficam de olho e acabam indo até esses locais Não só ranchos, mas também áreas de lazer É preciso ter bastante cuidado